Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizara acabou de lançar a atualização massiva do evento de Halloween que começa hoje, né? Eu já tinha avisado, todo mundo acredito que está ciente disso E claro, né? Tem muitos vazamentos interessantes que eu quero mostrar aqui pra vocês Pra começar, já mostrando as skins vazadas, tá? Primeiro as skins de parceria Olha só, esse aí que é o pacote do Alan Wake, beleza? Então, né? Se você conhece e tudo mais, vai estar chegando também Muita gente, né? Comentou que se parece muito com o John Wick E realmente, né? De certa forma, é até um pouco parecido Então a gente pode ver o conjunto dele Tudo que eu vou mostrar foi vazado em conjunto e não tem a raridade, certo? Mas eu acredito, né? Como essa skin se trata de parceria Eu não acho que vai ser abaixo da raridade épica, beleza? A gente pode ver picareta, envelopamento e mochila aí do conjunto também Outra skin que vai chegar é o Michael Myers, exatamente Finalmente, a Epic Games vai estar lançando a skin do personagem mais famoso do Halloween Que é o do filme Halloween, né? Da saga Halloween, enfim Que todo mundo deve conhecer e tudo mais Ou pelo menos já ouviu falar O Michael Myers vai estar chegando na loja A gente pode ver também a mochila dele Ali, né? Com o facão na abóbora E também a picareta, que é o próprio facão dele, beleza? Então, né? Depois de muitas e muitas especulações Que ele ia chegar em algum momento Finalmente, ele vai estar de fato chegando Eu acho que essa skin de parceria que mais está agradando a galera pelo vazamento Porque realmente é um personagem que faz todo sentido ser lançado aí no jogo, né? Nessa época E a outra skin de parceria é o Jack Esqueleto, né? Também que muita gente conhece, muita gente gosta Inclusive, o design dele também é bem legal, né? Bem bonito, bem temático aí de Halloween O Alan Wake, acho que foi um pouco pra trás nessa questão de design de Halloween Essas duas aqui, acho que se encaixam mais, né? O Michael Myers e também o Jack Esqueleto A gente pode ver o conjunto dele também ali Com mochila, picareta, asa delta Tá muito legal esse conjunto Vai estar chegando na loja também E agora falando, né? Outras skins de Halloween Que vão estar sendo lançadas Esse aí é o novo miausco E olha só que coisa linda Sinceramente É um dos melhores miauscos até hoje lançado O Epic Games já lançou vários tipos de miausco E esse aqui me agradou demais, tá ligado? Combinou muito bem Eu não sei, esse miausco com uma cara mais malvada Ficou bem legal, na minha opinião Tem também envelopamento, mochila Picareta aí do conjunto dele Sensacional Esse aí é o novo guarda do amor também A gente pode ver com matemática um pouco diferenciada Ele já tinha sido meio que vazado Certo? E agora confirmado que ele vai estar chegando Mesma coisa com o Peixoto do Pântano Eu já tinha falado sobre ele aqui no canal Um bom tempo atrás Que ele tinha sido vazado Estava sendo desenvolvido Vai estar sendo lançado Nesse Halloween também, beleza? Então esses foram todos os itens Conjuntos vazados Como eu falei Não temos a raridade de todos os itens Mas provavelmente A maioria deles vai estar entre 1.200 e 2.000 V-Bucks aí Vão estar chegando na loja Ao longo das próximas semanas Nesse evento de Halloween Sinceramente Gostei aí das skins Me surpreendeu que a Epic lançou Algumas parceiras bem legais Que eu realmente Não tava botando tanta fé assim Eu tava com esperança Mas eu tava pensando A Epic Games vai trollar geral Não vai ter nenhuma parceira assim De peso E o Michael Myers de X-Equeleto Me deixou realmente Digamos que Que pensei errado, tá ligado? Principalmente o Michael Myers Me deixou bem feliz Mas enfim Pode comentar a sua opinião também Outra coisa que vai acontecer Nesse evento de Halloween É a lua sangrenta Aparecer no mapa Certo? Que é mais ou menos O tema aí da temporada Como a gente sabe Que tem a ver com o Cogidátora Que é vampira e tudo Então tá aí A lua sangrenta bem bonita A gente vai poder ver Aí do mapa E já aproveitando Falando do Cogidátora Esse aí é o novo fundo do lobby Que mostra a máquina do tempo dele E uma parada Muito interessante É que a data Ali da máquina do tempo É 12 de 7 de 2018 Porque como é inglês A gente lê primeiro Ali o número 7 Seria o mês Certo? E o 12 e o dia E essa data Dá exatamente Na temporada 5 Do capítulo 1 Certo? Que foi lá em 2018 mesmo E a galera já começou A especular Por conta dessa imagem vazada Que a temporada 5 Poderia estar aparecendo De alguma forma Pois bem Logo depois Foi vazado Que o mapa do jogo Agora Logo depois Que os servidores Ficarem online Vão ter objetos Da temporada 5 Espalhados Como dá pra ver aí E manos Isso é muito interessante Porque não sei se vocês estão ligados Eu já comentei sobre isso Talvez Acho que muita gente já sabe Que a próxima temporada Vai ter a duração De apenas um mês Certo? Vai ser uma temporada Meio que especial Que o pessoal falava Que poderia ter relação Com o Lego Mas não vai ser Vai ser uma temporada Da própria época Sem ter a ver com parceria E agora Isso pode ter uma ligação Com isso Muita gente está falando Que pode ser uma temporada Temática Da temporada 5 Do capítulo 1 Então essa é uma teoria Que já surgiu agora Comenta se você concorda Com isso Que por conta Dessa máquina do tempo Mostrar a data Da temporada 5 Objetos aparecerem no mapa A próxima temporada Do jogo Na temporada final Aqui Do capítulo 4 Vai ser A gente voltar No tempo E jogar na temporada 5 E outra coisa Que se encaixa Na teoria É que a próxima temporada É a temporada 5 Nesse capítulo 4 Que também Se encaixa Meio que o número Também Mas enfim Não é confirmado Lógico Mas essa teoria Está empolgando muita gente Inclusive eu Já que a temporada 5 Foi muito amada Pelos jogadores da comunidade E outra coisa Com relação ao lobby Também É o novo Wii Certo Que a gente pode ver O design ali De escolher os modos De jogo Pelo jeito Ele vai ser alterado Hoje Como dá pra ver Na tela Eu vi muita gente Comentando que não gostou Já achou meio esquisito Mas enfim Nem lançou ainda A galera Nem viu como é que é De fato Vamos ver como é que vai ser E também É claro Algumas perks Vão estar chegando Essas 4 perks Aparentemente Já vão estar sendo Habilitadas hoje Uma se chama Mythic Grab Bag Que basicamente Você recebe uma arma Mítica aleatória Achei isso bem interessante A perk também Chamada Revampage Que você instantaneamente Ganha uma shotgun De estaca de madeira Que é a nova arma Que eu já vou mostrar Pra vocês E essa shotgun Ela também te dá O sifão Quando você acerta Jogadores Então você ganha ali Tipo escudo Vida de volta No hit O que é muito interessante A perk Treat or Threat Que basicamente Você instantaneamente Ganha doce E a cada eliminação Dropa um doce adicional E o doce também Restaura um escudo Adicional E por fim A perk Ali da vassoura de bruxa Que você instantaneamente Ganha este item E além disso Reduz o cooldown Da vassoura Então você pode usar O item com mais Rapidez Certo? E pra fechar Então mostrando As duas novas armas Como eu tinha falado A da esquerda Vai ser a shotgun Da estaca de madeira Que vai ser um item Especial agora Do evento de Halloween E também A blade ali Do Cogidator Que já tinha aparecido No trailer Nas costas dele E tudo mais Acho que também Vai ser um item Agora com temática Que vai ter um tempo Limitado de uso Então quem curte A blade ali Que ela foi lançada Um tempinho atrás Foi removida Vai poder aproveitar Nesse evento também Só mais uma coisa Bem interessante também Que eu quero mostrar É que na Mega Cidade Vai estar dando pra ver O céu do capítulo 1 Sim, manos Mais um detalhe Indicando o capítulo 1 Aparecendo, né Quem sabe Na história do jogo E como eu disse, né Tudo se encaixa Com a temporada 5 Voltar de alguma forma Então, né Vamos ver se realmente Isso vai acontecer Realmente muito louco Se a gente pudesse jogar No capítulo 1 Durante um mês Que é o que muita gente Tá comentando Vamos ver, né Vamos ver Eu tenho certeza Que mais vazamentos Vão aparecer com relação a isso Durante as próximas semanas Afinal, a temporada Já está praticamente No último mês E a próxima temporada Ainda continua um mistério Isso aqui de estar Começando a editar E a comunidade Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Além, né Desse vazamento muito louco Da temporada 5 Voltando, claro Também tem algumas skins De Halloween Que deixou a galera empolgada O Michael Myers O Jack Esqueleto Que são parceiras aí Que tem tudo a ver Com esse tema Que a galera já pediu Há um certo tempo E finalmente Vão estar chegando na loja Então se você está afim De comprar as skins ali vazadas Já vai preparando Os V-Bucks na conta também Mas então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau